Atividade de Extensão Brincadeiras de Antigamente Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco Para fazer essa brincadeira, você vai precisar de papel, giz de cera, um grampo para fazer o desenho e muita criatividade e imaginação. Então, você precisa fazer algumas colunas no papel com o lápis de cera, como essa aqui. E aí, eu já adiantei para poder fazer a demonstração. Vou escolher mais uma cor e fazer mais uma coluna para completar o espaço onde eu vou desenhar. Todas essas colunas depois vão ser cobertas com a cor preta. E aí que vai estar o mistério da brincadeira. É importante você fazer com bastante força para que o efeito fique mais legal. Se o lápis for escuro, ótimo. Mas se for claro como esse, você precisa botar bastante força para escurecer. Terminar aqui a coluna vermelha. Agora, vou escolher outra cor, a cor verde novamente, o verde mais claro. E vamos pintando. Você pode usar a folha inteira ou apenas uma parte dela, como eu fiz aqui. Já que é uma demonstração, eu não vou usar o papel inteiro. Mas aí você pode também utilizar a folha inteira e fazer um desenho maior. Então, veja que o lápis é bem claro. Então, você precisa botar mais força para escurecer as colunas. E já temos, então, sete colunas. Eu vou fazer mais uma para finalizar. Vou escurecer mais um pouco aqui o vermelho. Vou pegar agora outra cor. E vamos finalizar com a cor amarela. Enquanto você pinta, vai pensando no que você vai desenhar. É importante botar bastante força para que o efeito fique bem legal. Terminando aqui. Pronto, já temos oito colunas. Acho que vou parando por aqui. E aí, agora, para finalizar a pintura, eu vou pegar a cor preta. É importante lembrar que o preto não entra nas colunas. Ele é só usado para finalizar. Então, bota bastante força para escurecer tudo. E aí, ó. Vamos escurecendo. Com a cor preta. Pode fazer de várias posições. Não precisa ser sempre na mesma posição, não. O importante é que fique tudo escuro. Com a cor preta. Ela cubra todas as colunas. Pronto, aqui já está mais adiantado, né? Para a gente poder fazer o desenho. Então, veja que já está quase tudo escuro. Eu vou só retocando aqui nos cantinhos. E aí, ó. Nesse espaço, você vai fazer sua paisagem. Seu desenho. Ok? Agora, vamos usar o grampo. Com o grampo, você vai fazendo o seu desenho. Olha só que legal. Fazer uma casa. Veja como fica interessante. Parece que vai iluminando, vai clareando. E assim, a gente vai completando a paisagem. Sol. Mais uma graminha aqui. Uma chaminé. Aí, depois, você usa o algodão, só para tirar o pozinho que fica. Veja só a paisagem. Com giz de cera, grampo, algodão para dar o retoque. E assim, finalizamos a nossa brincadeira. 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 E assim, finalizamos a nossa brincadeira.